Sr. Presidente, muito obrigado. Lai o resto, lai o resto, lai o resto. Posso, Sr. Presidente? Muito obrigado. Vou tentar então fazer intervenção com condições de silêncio na sala. É de facto confrangedor ver esta intervenção do PSD. O PSD começou por ensaiar a catarse no SNS. No final da segunda intervenção já se percebe que há até elogios à governação e ao setor da saúde, deixando apenas os tempos de resposta como questão que a preocupa. Mas eu quero dizer que esta realidade que os senhores tentam ficcionar é uma realidade à força. Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu não consigo intervir. Para os deputados continuarem a fazer... Em todas as condições. Dizia eu que os senhores deputados do PSD querem de facto ficcionar uma realidade que não existe. É o chamado ficcionar à força. Mas nós estaremos cá sempre, com a ajuda dos dirigentes do PSD, seja nos jornais, seja por declarações públicas, para desmentir aquilo que os senhores deputados vão dizendo. E aquilo que vão dizendo também aqui. E portanto eu dizia que é confrangedor e é mesmo perceber que o ensaio inicial que fizeram depois não teve continuidade nesta segunda ronda. Diz a Sra. Deputada Isabel Galvins Saneto que as coisas não estão bem. E partilham desta visão ficcionada à força. As coisas não estão bem. Sra. Deputada, as coisas não estão bem quando nós tentamos cumprir aquilo que fazemos, quando tentamos e conseguimos reduzir as 35 horas que os senhores tinham aumentado unilateralmente, quando nós estendemos as 35 horas aos contratos individuais de trabalho, quando contratamos mais 8 mil funcionários, quando aumentamos o número de unidades de saúde familiares, quando aumentamos o orçamento de Estado na área da saúde, quando pagamos as dívidas, quando aumentamos o acesso, quando construímos mais investimento no Serviço Nacional de Saúde. As coisas não estão bem. A Sra. Deputada fez parte de um governo que não honra a história do Serviço Nacional de Saúde. Fez e o seu partido fez. Eu sei que agora dá jeito de estar de fora, mas os senhores não podem ficar fora de uma história que não orgulha do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, eu fico confortável porque o Sr. Ministro acaba por responder de forma clara àquilo que são as perguntas que o Partido Socialista deixou. Primeiro, uma palavra de confiança naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde e aquilo que os cidadãos podem esperar do Serviço Nacional de Saúde. E uma segunda palavra que responde precisamente à ideia de quem é que aproveita esta campanha de destrate do Serviço Nacional de Saúde. Fica hoje bem perceptível a quem é que aproveita esta campanha. E a obrigação daqueles que defendem o Serviço Nacional de Saúde é de cair no engoto daqueles que estão nas antípodas de quem defendem o SNS e a eles se juntam nesta campanha de destrate do Serviço Nacional de Saúde. Não contam com o grupo parlamentar do Partido Socialista nesta campanha. Muito obrigado.